Em uma festa realizada no dia 21 de novembro, na linha 5, na propriedade rural que fica sentida a cidade de ministro André Asa, duas pessoas foram baleadas durante esta festa. É importante ressaltar que o tiro acertou uma jovem de 21 anos, identificada como Bárbara Boscato e André Piacentini. Foi apenas um disparo realizado, que acertou essa moça na região das costas e transfixou saindo na região do abdômen. Já o outro rapaz foi atingido na perna. Imediatamente, pessoas que estavam na festa prestaram socorro a essas duas vítimas. E chegando ali na altura do bairro Granville, encontraram uma guarnição do Corpo de Bombeiros que prestou o serviço de primeiros socorros e encaminhou essas duas vítimas até o Hospital Euro. Bárbara teve diversas complicações durante a cirurgia, inclusive acabou perdendo um dos rins. E hoje encontra-se ainda hospitalizada e entubada e seu estado é crítico. Nessa situação, na data de hoje, dia 9 de dezembro de 2021, a Polícia Civil, no comando da Delegada de Homicídios, foram até essa propriedade, juntamente com a perícia técnica e algumas pessoas que foram ouvidas durante este caso, justamente para fazer a reconstituição do crime e tentar localizar esse projétil que foi utilizado nesse disparo de arma de fogo. Os trabalhos estão sendo realizados a partir de agora por essa equipe, tudo isso para também ajudar nas investigações e até mesmo chegar ao autor ou os autores dessa situação. Até hoje é um caso que ainda não tem explicação e a população e familiares cobram o mais rápido possível que o inquérito seja fechado e esta pessoa seja presa e responsabilizada por esse crime ocorrido. Nos dias do crime, muita comoção aqui no município de Cacoal e pedidos de justiça. E nós iremos continuar acompanhando essa situação e iremos procurar a delegada após essa reconstituição para trazer mais informações à população sobre mais esse fato que acontece aqui no município de Cacoal. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. Obrigado.